Começam hoje as pré-inscrições para o Meio Passe Estudantil. O benefício é destinado aos estudantes do Ensino Médio ou do EJA, Educação de Jovens e Adultos Matriculados e Frequentes em Escolas Públicas, que moram a mais de um quilômetro da escola. Para solicitar o Meio Passe, o aluno deve acessar o site meiopasse.pbh.gov.br até o dia 31 de janeiro de 2017. O deputado estadual Antônio Carlos Arantes foi homenageado pela Câmara Municipal com o título de Cidadão Honorário de Belo Horizonte. A indicação foi do vereador Lúcio Bocão. Familiares, amigos e autoridades participaram da solenidade em homenagem ao deputado estadual Antônio Carlos Arantes. Ele nasceu em Jacuí, no interior de Minas Gerais. Produtor rural ligado ao setor leiteiro, ingressou na vida pública em 1989, quando se tornou pela primeira vez, aos 29 anos, prefeito de Jacuí, no sul de Minas. Administrou a cidade natal dele por três mandatos. Assumiu o primeiro mandato como deputado estadual em 2006. Atualmente, no terceiro mandato, preside a Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia Legislativa Mineira. Sinto em casa, é um lugar assim que eu tenho, que às vezes as pessoas ficam em Belo Horizonte louco para ir embora para o interior. Eu gosto do interior, gosto da minha cidade, gosto do paraíso, gosto de Jacuí. Mas eu também não sinto dificuldade de ficar em Belo Horizonte. Eu adoro Belo Horizonte e o povo aqui para mim. O fato que Belo Horizonte é uma grande cidade com espírito, com espírito, assim como o estilo de interior, onde as pessoas se cumprimentam na rua, onde as pessoas são muito atenciosas, onde as pessoas te dão informação, querem te ajudar. É uma cidade diferenciada. Por iniciativa do vereador Lúcio Bocão, o deputado estadual Antônio Carlos Arantes recebeu o título de cidadão honorário de Belo Horizonte. Hoje, Belo Horizonte acolhe um grande deputado, uma grande pessoa, uma pessoa simples, muito trabalhadora, honesta, está no quarto mandato. Então, a gente tem que honrar as pessoas que gostam de Belo Horizonte, ele mora em Belo Horizonte, gosta muito da cidade. A cidade é a quarta cidade que ele foi mais votado em Minas Gerais, Minas Gerais com 853 municípios. E Belo Horizonte acolhe esse filho querido. O meu amigo Lúcio Bocão realmente me deu um presente de Natal. E dos melhores presentes que eu ganhei até hoje.